Eu tenho mais um dorama para a listinha de doramas que eu provavelmente não vou superar tão cedo. Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo. Eu sou a Jussara, esse é o canal Vida de Seriatriz, e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de Tomorrow. Tomorrow é um K-drama com uma temática sensacional. Está disponível na Netflix, já tem todos os episódios disponíveis. Eu não quis falar sobre ele antes, porque eu queria assistir até o final, porque esse dorama se envolveu numa pequena polêmica. A gente vai conversar sobre isso, mas antes, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você goste desse vídeo. Se você gostar, aproveita para deixar o seu joinha, aproveita para se inscrever e me seguir nas minhas redes sociais. Mas vamos ao que interessa, então. Tomorrow é um drama que ele conversa sobre tentativas de tirar a própria vida. Eu vou chamar de desviver aqui nesse vídeo para eu não ter problemas com o YouTube com relação àquela palavra. Mas, basicamente, esse dorama é uma história de fantasia. Então, nós temos o submundo, que na verdade é o além barra submundo, chame como você quiser. Existe um lugar entre o céu e a terra onde nós temos um controle, uma organização, podemos falar assim, de ceifadores e seres do além que vão comandar o seu espírito depois que você morre. E existe ali a possibilidade de você reencarnar. No entanto, como você vai reencarnar vai depender muito do que você fez na sua vida e de como você morreu na sua vida. Quando você desvive, você rompe o laço que te liga, que te conecta a todo mundo que você conheceu. Então, se você ama muito uma pessoa e você acaba cometendo esse tipo de ato, você nunca mais vai ter o seu laço vinculado àquela pessoa. Então, é um ponto muito sensível que é abordado dentro dessa história. E por que eles tratam desse assunto? Porque dentro dessa história, nós temos os ceifadores, que são os seres que eles vêm até a terra para buscar a sua alma quando você morre e levar a sua alma para onde ela pertence. Se você vai para o céu, se você vai para o inferno, toda aquela história. No entanto, nós temos um grupo de ceifadores específicos dentro da história, que eles são designados para poder salvar a vida daquelas pessoas que estão prestes a desviver. São pessoas que já desistiram da vida por algum motivo e essa equipe tem a missão de vir à terra e convencer essa pessoa de que continuar vivendo é a melhor opção. Então, nós temos diversos casos, diversos motivos diferentes que fazem com que uma pessoa queira desviver. Só que para deixar tudo mais divertido e não ficar aquele drama muito pesado, nós temos uma boa parte de alívio cômico, que vem com o nosso protagonista. O nosso protagonista, ele é o Choi Tong Wong, e ele é interpretado pelo Hu Wong, que é um ator que eu, particularmente, já amo muito. Eu gosto muito de todo o personagem que ele faz, eu acho que ele tem um tempo de comédia muito bom. Eu sei que nem todo mundo gostou muito do papel dele aqui dentro dessa história. No entanto, eu, particularmente, gosto muito do personagem e gosto muito do ator também. O que acontece? O Choi Wong, ele não consegue arrumar um trabalho. Toda entrevista de emprego que ele faz, ele não é bem sucedido. Isso já vem incomodando muito ele, porque ele precisa ajudar em casa financeiramente. E aí, um dia, ele está novamente triste, porque ele não conseguiu passar numa entrevista de emprego, quando ele vê um cara prestes a saltar de uma ponte, prestes a encerrar a vida dele numa ponte. E ele não vai deixar aquilo acontecer, ele acaba impedindo esse cara. No processo de impedir esse cara, duas pessoas bizarras aparecem ali. E ele fica meio tipo, quem são vocês? E essas pessoas começam a bater nele, enfim, todo um auê. E acontece que quando ele vai tentar salvar esse cara que está tentando pular da ponte, ele acaba caindo junto com esse cara. E ele acaba se ferindo gravemente, e ele fica internado no hospital em coma. Enquanto ele está em coma, ele vai para o além. E quando ele chega no além, ele encontra a chefia de lá. E a chefia fala para ele, você tem duas opções. Ou você vai ficar em coma por três anos, ou você vai ficar em coma apenas por seis meses. No entanto, durante esses seis meses, você vai trabalhar para mim. Que é onde ficam todos os cefadores, as pessoas que preparam os vídeos com as cenas que vão passar na mente das pessoas que estão prestes a falecer, enfim. Tem todo um esquema de organização ali dentro, menina. É bem bonitinho. E é engraçado porque esse mundo, ele reflete o mundo dos vivos. Então eles têm acesso a aplicativos, tudo é comandado por computador, enfim. É bem legal a ideia. E aí ele topa trabalhar, e aí ele acaba indo trabalhar junto com essa unidade que é responsável por impedir que as pessoas desvivam. Ele vai trabalhar com a Koryun, que tem uma história muito interessante porque ela foi uma pessoa que cometeu esse tipo de coisa, ela tirou a própria vida dela e por conta disso ela acabou indo para o inferno. E dentro da comunidade de ceifadores, ela não é muito bem aceita. Justamente por ela ter ido para o inferno. Porque nem todo mundo sabe exatamente o que aconteceu com ela. Eles não gostam muito dessa ideia dela trabalhar ali junto com eles. E principalmente esse setor, é um setor que entre os ceifadores, eles não compreendem muito bem. Por que eu vou impedir uma pessoa de morrer se essa pessoa está claramente tendo um descaso enorme com a vida que foi dado para ela? Então para eles, eles olham dessa forma muito genérica, sem entender o lado do ser humano que está passando pelas coisas ruins. E reflete um pouco a situação que a gente vive, né? É bem interessante a forma como eles colocam todas essas questões dentro do Dorema. E outro que trabalha junto nesse setor também é o Ryungo. Provavelmente estou pronunciando errado o nome dele, mas enfim. Então os três, eles têm essa missão. E aí cada episódio vai te emocionar de uma forma completamente diferente, porque cada história é única. Nós temos aquelas pessoas que tiveram toda uma vida, já viveram uma vida inteira, e no finalzinho da vida, entra em depressão e acaba querendo acabar com tudo. Tem outras pessoas que elas não tiveram nem a chance de viver direito, mas elas já estão depressivas por algum motivo. Temos até um episódio focado num animalzinho que mexeu muito com o meu coração e passa uma mensagem super bonita. E aí nós temos um outro personagem, que ele é muito interessante, que é um dos atores que eu mais amo, que é o Lee So Hyuk. Eu particularmente chamo ele de vampirão. Gente, esse ator, ele é incrível. Ele faz o personagem Park Jong-il, que desde o início da história fica claro pra gente que tem uma conexão com a Kurion. E a gente não sabe exatamente o que os conecta, mas a gente sabe que ele tem alguma coisa com ela que ela incomoda ele o tempo inteiro. E durante os episódios, a gente vai descobrindo o que é que conecta esses dois. Gente, cada episódio vai te trazer uma emoção completamente diferente. E o final, ele foi absurdamente perfeito. Absurdamente perfeito. Quando eu acabei de assistir, já era quase duas horas da manhã. E eu não podia surtar. Gente, eu juro, eu queria muito gritar, sabe? Eu queria muito gritar. Porque foi simplesmente fantástico a forma como eles encerraram essa história. Foi lindo, foi incrível. E você acaba se sentindo parte daquela família, sabe? Porque eles acabam se transformando numa família. E aí, quando acabou, eu fui direto pro Twitter. Eu fiz vários tweets falando sobre a história, porque eu fiquei realmente muito apaixonada. E o casal, a Kurion com o Jong-il, eles vão te trazer momentos, assim, espetaculares. Não tenha dúvidas disso. Eu acho que o episódio que eu mais chorei, se eu não me engano, foi o episódio número 6. Embora o episódio 9, ele tenha me emocionado muito, também. E o episódio final, ele encheu meu coração de alegria. Fiquei muito feliz. Mas eu falei no começo do vídeo pra vocês que essa história, ela se meteu numa polêmica, né? E o que acontece foi que, num dos episódios, a gente vê um livro com datas de pessoas que faleceram, iriam falecer, enfim. A gente tá falando do além. Então existe um setor que organiza ali as pessoas que faleceram, as pessoas que reencarnaram. E aí, a pessoa que fica responsável por colocar ali, fazer os props, né? Das cenas. Essa pessoa, ela escreveu o nome de dois... Na verdade, não foram nomes de dois membros do BTS. Foi o nome de um membro do BTS, e a data de nascimento desse membro, e a data de nascimento de um outro membro do BTS. E como existe um histórico entre a emissora, e a gravadora dos meninos, enfim. Rolou ali uma torta de climão, achando que tivesse sido proposital. A empresa veio a público depois dizer que não tinha nada proposital, que foi só o acaso mesmo, que esses nomes se coincidiram, e as datas de nascimento acabaram coincidindo. Mas foi o suficiente pra que o fandom do BTS se sentisse chateado pelo que aconteceu, e acabasse se virando contra o Dorama, e foram lá, e baixaram a nota do Dorama, enfim. Então se você pesquisar, você vai ver algumas pessoas, às vezes, falando mal do Dorama, ou você vai encontrar notas que não sejam tão legais, assim, pro Dorama, como se o Dorama fosse ruim. Mas a verdade é que nada disso tem a ver com a história, ou com o elenco em si, até porque o elenco desse Dorama, ele é sensacional, ele é incrível. No entanto, rolou essa torta de climão, rolou esse estresse, e acabou gerando esse transtorno, que acabou se voltando contra o Dorama mesmo. Sem contar que esse Dorama, ele pega num tópico muito sensível dentro da Coreia, e algumas pessoas lá odiaram a história, enquanto outras pessoas já gostaram muito, justamente porque ele cutuca na ferida. Então é um drama muito sensível, que eu achei que foi contado de uma forma muito responsável, apesar do tópico desse Dorama ser um tópico muito sensível, eles abordaram de uma forma extremamente responsável, o que me deixou extremamente feliz. Então se você estiver aí pensando se deve ou não assistir Tomorrow, eu recomendo com o meu coração muito aberto pra vocês. Eu fiquei apaixonada nessa história, com certeza eu vou ver de novo. Então se você ainda não assistiu Tomorrow, se você está considerando assistir, já fica a minha dica pra você. Saiba que o final foi perfeito, foi sensacional. Já prepara o lencinho, porque vão ter vários episódios que você vai se sentir bem emocionado, mas no final o que importa é a grande mensagem dessa história, que só existe uma pessoa capaz de salvar você, e essa pessoa é você mesma. Então a mensagem de todo esse Dorama é nunca desista de você. Então é isso, eu queria muito compartilhar esse Dorama com vocês, eu estou super feliz de gravar esse vídeo, eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês assistam o Dorama e se divirtam com ele, assim como eu me diverti. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!